Eu vou iniciar a apresentação. Eu escanei o capítulo do... Ah, não, o Jussara, né? De doenças, de tantos ornamentais. O Jussara, para você utilizar o seu seminário. Está parando para a luta, professor? Não estou ouvindo. Está parando? É, estava meio travando, agora parece que melhorou. O que é que o senhor perguntou? Não, joguei lá no grupo o capítulo de doenças e tantos ornamentais para te ajudar a avaliar para perguntar. Para perguntar se é um capítulo do manual do título que fala sobre doenças e tantos ornamentais. Tá? Acabei de jogar agora no WhatsApp. Ah, tá. Certinho, obrigada. Então, quem vai ser o primeiro? Manda para lá, Fabrício, então. Bruno? Boa tarde. Só colocar para apresentar aqui, né? Estou ouvindo. Estou ouvindo. É só colocar para apresentar aqui do lado direito da tela, né? Aparece. Pode colocar para apresentar com vontade. Aí põe a tela inteira? Como que é? Ah, é isso. Você vai aqui, ó. Está abaixo, está o áudio. Apresentar agora, aqui no canto inferior, à direita. Sim. Clica aqui em apresentar agora, a tela inteira. Ah, tela inteira. Daí você clica na tela, né? Clicou na tela e manda compartilhar. Certo. Ah, sim. Está dando para ver? Sim. Está dando para me ouvir? Sim. Melhorou. Boa tarde. Eu sou o Fabrício. Vou falar sobre o controle químico de doenças da batata doce, hipomea, batatas, nome científico. Vou fazer uma breve introdução. A classificação taxonômica dela é da ordem Solanálise, família Combo, Láspia, gênero hipomea. Ela tem origem nas Américas Centrais e do Sul, encontrada desde a península de Yucatán, do México até a Colômbia. Tem relatos de uso da batata até 10 mil anos no Peru. Isso aqui foram encontrados alguns pedaços de batata seca em algumas cavernas onde viviam os primeiros seres humanos lá há 10 mil anos atrás. E também foram encontrados alguns relatos dela naquelas pinturas rupestres, falando sobre a batata. No Brasil, ela já era cultivada por índios antes da chegada dos portugueses. Ou seja, quando chegaram aqui, já era produzida a batata doce aqui no Brasil. Ela é produzida principalmente em São Paulo e Minas Gerais, sustentando 57% da produção nacional. Ela tem preferência por clima quente e umidade relativa do ar mais alta, mais elevada. Época de produção, o ano todo. Só que isso daqui é o ano todo no Brasil, porém cada região tem sua época. Pois ela tem preferência pelo clima quente. Então, em alguns lugares como no sul, em determinados períodos do ano, não vai ser possível plantar ela. Por conta das temperaturas baixas. E aqui eu coloquei alguns dados sobre ela. A quantidade produzida em toneladas, que é 805 mil toneladas. O valor da produção, vezes mil, no caso. E a área plantada, esses dados aqui são dados do IBGE. Isso aqui é do ano de 2017. Foi o dado mais recente que eu encontrei. O solo. O pH entre 4,5 e 5,5, ele favorece... ...da sarna da batata doce. Porém, quando o solo está nessa acidez aqui, pode ocorrer muita saturação de alumínio. Então, a gente deve fazer uma análise do solo para ver se necessita de correção ou se já está em condições adequadas. Ela tem preferência por solos arenosos, devido que ela não gosta de solos encharcados. Os solos arenosos são mais bem drenados. E também os solos arenosos não criam aquela resistência física para a batata engrossar e crescer. Preparo. Formação de leiras com 30 centímetros de altura, distanciada de 80 centímetros entre elas. Aqui eu coloquei uma imagem de como é feito o preparo. Aqui as leiras. 80 centímetros de distância entre elas e 30 centímetros de altura. E aqui eu coloquei essa imagem dessa batata, que é... Isso daqui é um sintoma que eles chamam de chicote. Forma essas batatas alongadas e finas. Isso daqui é devido a solos encharcados e mal drenados. Ou mal drenados, né? Que causa... Por conta da água, ela toma esse formato aqui, que são batatas que não são comerciáveis. O controle químico das doenças. Existem apenas três produtos registrados para batata, embora para batata doce. Embora existam muitos produtos que são registrados apenas para batata inglesa, por exemplo. E o produtor acaba usando. Não é registrado, mas por falta de produto registrado para batata doce, o produtor acaba tendo que optar por isso. Às vezes não é o correto, porque às vezes acaba ocorrendo um manejo inadequado. No total são 15 doenças, sendo 10 causadas por fungo, 3 por bactérias, 1 por nematóide e 1 por vírus. As principais doenças da batata doce são o mal do pé, nanismo e meloidoginose. Aqui eu coloquei uma imagem da ferrugem branca, que ela começa com essas manchas... Essas pequenas manchas claras, aumentando e dando manchas no aspecto esbranquiçado, como vocês podem ver aqui. Esses aqui são os sintomas mais iniciais. E aqui estão as 15 doenças com seus agentes causados. Aqui são os nomes comuns. Ferrugem branca, queima das folhas, mancha de ser costa, sarna da batata doce, podridão mole, mancha foliar de fomopsis, mancha parda, sarna da batata doce, mosqueado da batata doce causado por vírus, podridão bacteriana e da raiz, mal do pé, murcha difusária, meloidoginose, murcha bacteriana e superbrotamento. Aqui eu coloquei... eu separei aqui... eu coloquei todas as doenças que têm controle e no próximo slide as que não têm controle químico. Aqui, no caso, dou grande destaque para este Tenaz 250 SC, que é o que mais abrange, abrange maior número de doenças da batata doce. Como podemos ver, ele controla a ferrugem branca causada por albulgo e pomoeia pandurane, pandurane, aliás, sarna da batata doce causada pela esfaceloma batatas, a sarna da batata doce também, nome popular, é causada por elcino e batatas e mancha foliar de fomopsis, causada por fomopsis e pomoeia batata. E também a mancha parda causada por filoste... 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 batatas. Desculpa que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, não. E aqui são todas que não têm controle químico, como vocês podem ver aqui. Vou falar um pouco da mancha de ser costra. Essa imagem aqui, já vou destacar, que ela não é de... isso aqui não é uma folha de batata doce. Isso aqui é uma folha de beterraba, porém foi que eu encontrei com sintoma mais nítido para mostrar para vocês, para ficar mais didático. Então vamos na doença. Ela causa necrose severa das folhas, enfraquecimento das plantas e perda de rendimento. Os sintomas são manchas foliares pequenas de coloração dourada e marrom clara com halo necrótico, como vocês podem ver, os centros delas são mais claros e com esse halo necrótico, as folhas velhas caem no chão, mas não desprendem das folhas, das plantas, aliás. Ela chega a cair, fica aquela folha podre, vamos dizer podre, caída, só que ela não desprende da planta. No centro das manchas, observa-se os estromos do fungo, onde é produzido grande quantidade de conídeos sob condições de alta umidade. No centro vai ter a produção de conídeos, produzindo um aspecto acinzentado e aveludado. Esse daqui é o produto químico que controla, que é o casumim, que controla a mancha de ser cóscara. Quando eu tenho só três produtos que eu tenho controle, eu separo... Ele é um antibiótico do grupo dos casugamicina, é álcool glicólico, monoetileno glicol, e o modo de ação dele é sistêmico, a dose dele é de 300 ml para 100 litros de água, e o volume de calda é 600 litros por hectare. As aplicações devem ser preventivas e podem ser repetidas de acordo com a incidência da doença com intervalo entre aplicações de sete dias, devendo ocorrer no máximo seis aplicações. Isso aqui é de extrema importância, pois principalmente esse que é um antibiótico e adquire resistência com muita facilidade, como acontece até mesmo nos humanos, não, é muito semelhante às plantas. Antibióticos, eles adquirem resistência com um intervalo menor de sete dias e extrapolar essas seis aplicações, principalmente porque a batata doce tem poucos produtos registrados e quanto mais a gente diminuir os produtos efetivos, mais difícil fica o cultivo da batata. E vou falar da sarna da batata doce, esfaceloma batatas, doença de maior importância da cultura. É transmitida através de material vegetativo contaminado pelo vento e água. É, material vegetativo contaminado e pelo vento e pela água. Como assim, material vegetativo contaminado? A principal método de propagação da batata é o material vegetativo, né? Como vocês sabem, batata doce no caso. E muitas vezes a pessoa não se atenta ali a um manejo adequado para ver se todo o material está descontaminado, se não tem contaminação por nenhuma doença e acaba levando a doença para outras áreas. Uma área que era livre de doença. O material vegetativo contaminado pelos esfacelomas, batatas. Pelo vento também pode acontecer e por gotículas de água. Por exemplo, tem uma planta infectada e as gotículas que respinga dela, quando chove, por exemplo, pode transmitir. Sintomas. Inicialmente, lesões marrons nas nervuras das folhas e progride para enrolamento e deformação das folhas. Aqui são os sintomas iniciais, como vocês podem ver. Que é essas lesões marronas, nervuras. E depois progride para esse daqui. É para esse sintoma de enrolamento aqui, como vocês podem ver. E aqui ainda dá para ver as manchas marronas das nervuras. Aqui, se vocês quiserem saber mais, eu coloquei esse QR Code. Pode acessar para vocês entrarem no site onde eu tirei essas imagens. Tem mais imagens lá. Eu coloquei para não ficar muito arregado o slide também. E ele é controlado pelo TNAS, que é aquele que eu falei que é muito abrangente, que abrange várias doenças. Ele é do grupo do Clutriafol. Na verdade, o Clutriafol é do grupo dos triazóis. Ele é sistêmico. A dose dele é de 0,375 a 0,5 litro por hectare. Então, a dose bem baixa mesmo. Não devemos extrapolar isso, como todos sabendo. A gente que já está aí na faculdade há muito tempo. A gente já vê muitos professores falando. Não se deve extrapolar isso, porque pode adquirir uma resistência ao princípio ativo e ao grupo químico. Iniciar as aplicações foliares a partir do final do desenvolvimento foliar, quando forem observados o início dos primeiros sintomas. Intervalo de sete dias entre aplicações. Eu tirei da bula do TNAS para vocês verem que o manejo utilizado pelo TNAS, a meta de aplicação do TNAS é igual para todas as doenças que ele controla. Aqui é a mesma dose, o mesmo volume de caldo, o mesmo número de aplicações, que no caso aqui é quatro, que eu coloquei no plástico anterior. E o intervalo entre aplicações é o mesmo. Podridão mole. Ervinia carotovora. Os sintomas são o murcho generalizado da planta e o apodrecimento fétido do caldo. Ou seja, ele tem um cheiro muito forte, esse apodrecimento aqui. Isso aqui é a batata inglesa, mas eu não encontrei fotos nítidas da batata doce com esse sintoma. E infecta através das raízes, ou seja, o patógeno entra pelas raízes, e apodrece todo o tecido infectado. Quando se tem material não infectado na batata, por exemplo, alguma rama dela que não foi infectada, ela ainda consegue se desenvolver. Agora, quando apodrece a maior parte da planta, ela acaba que morre. E ele é feito controle com esse timorex gold. Esse aqui, ele é feito através do, retirado do extrato de folhas do grupo dos terpenos. Esse aqui é melaleu, a planta chama melaleuca, altemifolia. E ele é de contato imenso sistêmico. O professor sabe explicar melhor, mas ele tinha, o professor mesmo... Quando ele circula pelas folhas, o professor, se eu tiver errado, ele depois pode me corrigir. Ele é laminar, se não me engano. E a dose, ele é de 2 a 2,5 litros por hectare. E o volume de caldo é bem discrepante, pode ser de 50 a 400 litros por hectare. Isso aí vai variar muito do seu equipamento que você vai aplicar. E a primeira aplicação deve ser feita sobre os tubérculos antes do fechamento do suco de plantio. Por isso, eu achei interessante eu colocar aquela imagem lá no comecinho, como é feito o plantio. Então, se deve abrir o suco, coloca as batatas dentro daquela leira lá que eu mostrei. Antes de fechar, a gente vai jogar, aplicar o produto por cima. E as novas aplicações devem ocorrer após 7 dias do plantio, em caso de injúrias como chuva de granil. Conclusões. É um total de 15 doenças registradas no manual de retropatologia e no agrofit. 8 doenças não possuem registro de produtos. 3 produtos registrados, como já havia dito. Do grupo sistêmico. É um triazol, um produto que é a base de casugamicina e monoitimeno glicol. É o mesmo, no caso. E um biológico que é o melaleuca-altofemifolia, que é a estatus de folha. E os grupos químicos. Terpeno, que é esse biológico. É o triazol, que é o tenaz. E o casugamicina e o monoitimeno glicol. Que no caso, esses dois aqui são do mesmo produto. E mesmo o sistêmico mais contato, terpeno. Que no caso, é o mesmo do biológico. A literatura consultada foi o agrofit, o site da Embrapa, o livro de retropatologia, o agrolink, o Brasil de Pato e o IBGE. Obrigado. Obrigado, Fabrício. No início da introdução, da apresentação sobre isso, chamou a atenção que isso também pode ser considerado como doença. Então, existem as doenças de fundos bióticos, que são causadas por esses fundos, bactérias, vidros naturais, todos esses agentes que desencadeiam. E que, às vezes, passam desacorcebidos durante a formação de vocês, a gente dando aula para vocês, sobre essas doenças abióticas. Por exemplo, a gente chamou a atenção, fez lembrar, no caso da batata. No caso, a batata doce, falou do sintoma de chicote, né? E decorrente do excesso da água. Então, é importante que vocês consigam também dar uma devida atenção nos processos de formação de vocês. e estudo, eu vou trabalhar com sobra. Então, existem também uma série de sintomas decorrentes de fatores do ambiente. Por exemplo, a batata doce, a batata inglesa, por exemplo, já viram aquelas rachaduras no interior da batata? Você abre, ela está toda rachada e oca por dentro. Isso é porque de manhã faz um calor muito intenso e à noite faz um frio muito intenso. Então, essas questões de variações climáticas relacionadas a excesso de umidade ou déficit de água, do solo, da folha, temperatura elevada, temperatura baixa, molhamento foliar, tudo isso envolve as questões, além das questões nutricionais, que são várias que vocês aprendem lá na disciplina de nutrição, eles vão decorrer com alguns sintomas que vão ajudar vocês a meio que selecionar e detectar qual é o problema que está ocorrendo na sua lavoura. Às vezes você não precisa, por exemplo, um problema de uma deficiência nutricional, não vai ter como você resolver de uma maneira mais direta durante o ciclo da cultura. Então, você vai ter que manejar isso para as próximas estações de cultivo, maneiras que você vai manejar a cultura para evitar que isso aconteça. Ou se é uma região que tipicamente tem uma temperatura fria, então você sabe que isso vai viabilizar a produção, no caso da batata doce, que foi o que o Fabrício falou, ela necessita de temperatura quinta. Então, vai ter um impacto na cultura com relação a esses acontecimentos. Igual algumas culturas, em períodos em que você tem uma temperatura mais fria, elas vão ter respostas e vão ter problemas que vão estar diretamente relacionadas com a qualidade do produto. Então, o sintoma do tipo chicote é um exemplo disso. Quando a gente fala de... Eu, pelo menos na minha cabeça, o que eu sempre vejo quando eu vou analisar, olhar a batata doce, eu lembro de ferrugem branca, né, que ela é uma doença que está intimamente relacionada a questões varietais, alguns tipos, alguns genótipos, algumas cultivares são muito suscetíveis. Então, você vai ter uma pulverulência de coloração branca, ele vai ter esporâncio, vai ter os óscitos, né, na parte inferior. E uma outra consequência dessa ferrugem branca é a história do encarquilhamento da folha, essa modificação da mutologia da folha. Que é um outro, né, um outro, sim, que até nas ferrugem verdadeiras isso também acontece para algumas culturas. Além disso, tem uma doença pós-colheita, né, que vocês encontram, que é a mancha podidão negra de java, chamada, sabe? E ela é causada por lasodiclódia teogromaia, é um celibiceto que provoca esse sintoma. Então, ela forma uma crosta. Então, você vê uma crosta sob a superfície da batata doce. E aí você vê, e isso vai afundando, né, vai apodrecendo o fruto. A batata doce em si é uma cultura que, assim como a mandioca, ela também tem sido implementada pela ciência, inúmeras iniciativas de melhoramento, mas ela é pouco, foram poucas as iniciativas relacionadas a tentar minimizar esses problemas sanitários que a gente vê ligados a tragas e doenças. Então, quase que você cultiva com muito pouca adubação, muito pouca aplicação de controle químico, você vai ter outras alternativas, né, que foram algumas do que o Fabrício apresentou. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês, mesmo que vocês vejam no manual, em alguma literatura, o termo pseudomonas solanacearum, ele é um termo antigo, ele não é mais essa bactéria. Há muitos anos que ela já mudou o nome. Então, vocês conhecem uma doença que é muito famosa, chamada de murcha bacteriana, de tomate e batata inglesa, né, e que o nome do agente causal é Raustonia solanacearum. Estou colocando aqui no chat para vocês. Tá? Então, o correto é Raustonia solanacearum, para vocês se referirem. Falou em murcha bacteriana, é Raustonia solanacearum. Deixa eu pegar aqui. Tá bom? Então, anotem no caderno de vocês, eu vou colocar isso, eu vou cobrar de vocês depois mais para frente, tá? Então, você sempre ouve falar de um enfesamento, no mínimo, mas só em milho, o que acontece, nessa lista que o Fabrício colocou, eu também tinha lá um candidato, candidato, fitoplasma, né, uma designação lá no táxi, para o enfesamento também da batata doce, que existe, ou seja, se é enfesamento, você já tem que associar, colocar na cabeça de vocês, uma bactéria, um procarioto, que é obstruir o vaso, o sistema vascular da planta. Eu imagino a planta de batata doce, os ramos, e aí obstruindo os ramos, na parte central dos vasos condutores, a presença desse procarioto, dessa bactéria, que não tem parede solar, que é característica desses organismos, desse procarioto, que causa o enfesamento, né, que é um fitoplasma, um tipo de procarioto, que tem esse tipo de natureza, né, de obstrução do vaso condutório, e que isso vai ter uma consequência. Em milho, você não vê a murcha, não vê o amarenecimento, ou vê o avermelhamento, então você vai ter uma consequência desse processo de vascularização, que faz a batata doce. recorrente desse agente, tá? Então, eu gostaria que vocês sempre demarcassem, durante a apresentação de vocês, a gente vai fazer um vídeo, vai deixar online, para as pessoas até mesmo entenderem, quem são as doenças? Deixar bem claro isso, organizar por grupos, usar algum tipo de sistemática para poder falar, ó, existem 80, existe 40, existem 20 doenças, e dessas doenças, e dessas doenças, o que existe no Agrofit são essas, né, são a doença tal, nós temos três fungicidas, a doença, a doença A, tem os cinco fungicidas, um de contato, um de sistêmico, um de CP, que a doença, a doença, a doença, a doença, a doença, para ficar mais, trabalha mais, isso é o coração da apresentação de vocês, é um elemento que vai dar valor, para entenderem o que, o que as pessoas, o que um produtor, ou alguém que esteja trabalhando, produzindo batata doce, que ele precisa, para tentar, de armamento químico, né, que no Brasil, existem registrados, e possibilitados, para o seu uso, então, ele apresentou algumas moléculas químicas, apresentou algumas, dentro dos extratos de plantas, né, milaleuca, e apresentou antibióticos, né, durante a apresentação, do Fabrício. Quando o Fabrício fala, que não tem sintoma, e coloca outra coisa, isso pega muito mal, para a apresentação, muito mal, porque eu presumo, ou não, não sei, vocês têm que usar esse tipo de gatilho, como vocês têm muitas opções, de doenças, para falar do controle químico, se você não tem um sintoma, para mostrar, de repente, você poderia ter utilizado outro sintoma, e antes disso, eu gostaria de fazer um questionamento, Fabrício, se você usou termos em inglês, então, quando fala, podedão mole, circosporiose, né, então, eu fiquei assim, pensando, se a circosporiose, se a circospora, a petícula, não é a mesma espécie, da circospora que afeta, ou, a batata doce, né, então, já fugiu do que era do trabalho, então, você tem que pegar a mesma espécie, que afeta a batata doce, que está registrada, e que está lá no Agrofit, e que é recomendada, se outra pessoa disser, isso é muito, muito, dá um risco, que você está colocando, na tua apresentação, sendo que, para você fazer uma prescrição, e, e você fazer uma recomendação, do estado da arte, de moléculas químicas, para o trabalho da batata doce, a sua bíblia, em primeiro lugar, em que você vai, ficar sempre respaldado, tecnicamente, é o Agrofit, é de lá, que você tem que tirar, ah, mas professor, no Agrofit não tem, então, não tem, né, não tem, e você vai falar, sobre outras estratégias, alternativas, que vão dar suporte para isso, e aí, você, para todos, eu falo para o Fabrício, eu falo para todo mundo, não tem a favor de sintoma, é isso que eu faço, aliás, eu sempre, para que, às vezes, os meus slides, não fiquem parecidos, com a grande maioria, eu já vou, colocar, os nomes das doenças, ou do nome científico, do agente causal, ou o nome da doença, eu tento traduzir, para o inglês, e coloco lá, e aí, aparecem muitas coisas, e aí, pacientemente, sempre usar essa estratégia, de transferir, colocar tudo para o inglês, ou para outras línguas, né, se você está, vocês são, de descendência alemã, está estudando alemão, aproveita, e coloca lá em alemão, e procura o que tem, às vezes, você encontra um sintoma dentro, você amplia, o leque, de, de pesquisa, em cima do seu tema, então, coloca, então, o que eu falo, quando não tem sintoma, da doença, para a batata doce, a gente coloca termos em inglês, coloca o nome científico, para a gente pausar, ah, não consegui, professor, pula, e vai procurar outra doença, e que você tenha sintomas, para você demonstrar, para o público, né, um vídeo que vai ficar aí, em que você vai falar, que você está mostrando, sobre algo, que vai ficar aí para sempre, né, para minimizar, o que, se você tivesse saído, do seu lugar, de apresentador, se tivesse um lugar, de espectador, que críticas você faria para si mesmo, então, é, isso é, é importante, assim, nesse sentido, de como você, pegar gatilho, até mesmo que vocês não têm experiência, então, eu vou dar uma, uma sugestão, para que vocês, melhorem, a, a, a forma como vocês, vão expressar, sobre um determinado conteúdo, eu peguei, quando você colocou, eu vi um slide, não acompanhei quantos, mas vi um, você colocou o QR Code, e aí, eu vi que o QR Code, é o AgroLink, o AgroLink, é uma literatura, que você, coloca a tua apresentação, como uma fonte bibliográfica, muito ruim, entendeu? Então, existe, em centros de pesquisa, tem boletins, que talvez você possa utilizar, mas, você sempre sabe, ali, pode ser muito manipulado, né, e ali, pode ter, quando tem muitos erros, ou então, tem informações muito defasadas, então, pegar de um, de alguma coisa, de algum artigo, de algum capítulo de livro, de alguma coisa, que tenha uma sustentabilidade, eu peguei com o celular, eu peguei o QR Code, e vi aqui, que, que era para, acho que eu fiz Faceloma, né, que era essa fonte bibliográfica, que era meio que, depois, eu encontro você, que você colocou um negócio tão bacana, que é colocar o QR Code, a respeito da sua fonte, agregou valor, mas, essa fonte bibliográfica, você tem que fazer uma autoavaliação, né, essa, se envogar o link, ou até mesmo, o Wikipedia, né, nada disso, né, vocês sabem que existem fontes melhores, que é, ah, mas eu estou com pressa, ah, mas por que, enfim, eu atrasei bastante a apresentação, era para ser um, um tempo atrás, depois teve o carnaval, eu peguei, liberei vocês, então vocês, tem que ter cuidado, né, com relação a algumas dessas questões, fazer essa autoavaliação. Então, frisar essa listagem de fungicidas para a cultura, é muito importante, né, e dizer o que tem para cada cultura, quem são, né, e aí quando você falou, o melaleuca, né, que é um extrato de uma planta, então ele tem uma ação, quando você aplica de contato, né, então todo o esporto que estiver na superfície, provavelmente ele vai provocar, vai ser absorvido, a molécula vai ser absorvida, além dele entrar somente na folha, que foi como você disse mesmo, tá, não quis interromper na hora, mas você falou certo, estava correto, era isso mesmo. Então ele tem esses dois efeitos de proteger, na superfície e dentro da planta também. E se vocês repararem, tem muito poucas misturas, muito poucas estratégias envolvendo sistêmicos e de contato, né, quando fala de patatador, você tem pouca quantidade, porque é aquela história, né, então se tem muito fungicida, significa que se você aplica, ele vai ter um efeito de controle e aumentar a produção, né, então tem que ter algum acréscimo na produção. Esse é um ponto que a gente está relacionado aos tratamentos, né, que a gente encontra, comparando com uma testemunha sem aplicação. Então, basicamente, o surgimento de uma molécula de uma cultura, ele vai seguir essa premissa paga. Tá, vamos ver. o Tiago colocou, professor, o que significa moto? Não lembro que a cabeça. Mancha, quer dizer mancha. Tá bom? Então, moto, quer dizer mancha, é, geralmente, moto tem um termo que aparece em nome científico de vírus, tá? É, moto quer dizer mancha, mancha é folhada, né? Spot também quer dizer mancha, tá, Tiago? Como fala, quer dizer mancha, a tradução tem inglês. Mancha é folhada. Vai seguir a aula da libra. Próximo, então, tudo bem, Fabrício? Vamos para o próximo. Pelas dicas que o senhor deu aí, e, só falar que eu, eu errei de ter colocado de outros, de outros plantas, por conta que, eu me atentei as doenças que se diziam mais importantes, sabe? Aí eu tentei colocar as mais, que mais, mostrava melhor, só que, aí eu acabei errando isso. Mas, desculpa, mas é bom que, para a próxima. Não precisa de desculpa, é mais só para chamar a atenção, para você fazer uma reflexão. A gente erra, eu erro também, certinho. É mais para você entender, ó, estou falando de doenças da batata doce, controle químico da batata doce, vou falar das moléculas para a batata doce, e usar sintomas, entendeu? Para que ninguém te faça uma crítica em cima de algo, disso, né? E que vocês sigam esse mesmo roteiro. Próximo, então? Beleza? Acabou? Vamos embora, então. Oba, maravilha, vou embora. Acabou mais cedo. Eita, maravilha, vou tomar uma água, uma água de coco ali, deixa eu ver quem que era, que está mal na lista. Então, Fabrício, ok, 822, 822, 822, 822, 822, 822, 822, 822, 822, e aí eu já vou sotear os próximos e aí eu dou uma aula sobre uniceus de geração para a gente já convidar esse período. Tá? Sotear os próximos. Então, aqui, sotear os próximos. Professor, a Carol mandou mensagem no grupo aí, falando que ela não foi quase chegando em casa, não sei se ela vai apresentar. Como? Entendi. A Carol mandou mensagem aí no grupo da Fito, falando que ia chegar em casa e não vai ficar. Eu já tenho uma segunda chance, não dá mais para eu esperar, a gente apoia, a pessoa também tem que entender um pouco, senão eu vou ter que ficar agora trabalhando com as leções para todo mundo, né? Todo mundo pegou e veio, apresentou e estava aí no dia, no horário, né? Então, são 21 pessoas que faltam apresentar ainda. Eu vou sotear aqui, de 1 a 21. Então, foi o número 21, que é a vitória. Vitória, que vai ser na próxima aula. Vitória, para muito. massa. Massa. Depois, deixa eu colocar aqui. Tentar de novo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Tentar de tela. Então, está aqui o...